Localizado a 218 quilômetros da capital, Pacaraima será o oitavo município a receber o plano diretor. A iniciativa é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, abrangendo o território do município como um todo. Com o agravamento da crise migratória nos últimos anos, o município ainda enfrenta uma grave instabilidade na saúde, segurança e educação, o que, segundo o diretor do CAM, contribuiu para os desafios na elaboração do documento. De todos que nós fizemos, esse foi o mais difícil, por tudo que Pacaraima está vivendo nesses últimos cinco anos. O plano que nós fizemos dura em torno de seis, sete meses para a gente fazer um plano, esse Pacaraima durou mais de um ano, porque além de ter as comunidades indígenas, a gente está sofrendo, é o município que mais sofre com a forte imigração, não é a imigração, imigração de venezuelanos entrando por Pacaraima. Segundo o prefeito de Pacaraima, o plano diretor era um anseio do município e será um norte nas melhorias dos serviços básicos prestados à população. É um trabalho magnífico e todo mundo esperava. As dificuldades do município hoje, com a questão financeira, a gente não tem condição de fazer um plano desse. E agradecemos ao presidente Jalcio, deputado Jalcio Renier, de ter trazido esse presente para os municípios, não só de Pacaraima, mas também para os 14 municípios do estado de Roraima. É um norte, a gente vai conseguir trabalhar agora o que a população, é um anseio da população, foram escutados em audiências públicas e isso vai mostrar um caminho que a prefeitura tem que traçar para trazer as políticas públicas com mais eficácia para a nossa população. Ainda segundo o prefeito, Pacaraima teve um aumento de mais de 50% da população, o que tem causado problemas de infraestrutura. Infelizmente, algumas infraestruturas não têm acompanhado. A gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente na educação hoje, com um aumento de mais de 80% nos últimos dois anos de alunos na rede e a saúde a gente está também traçando metas para chegar, atender a população, não deixar nem a população residente de Pacaraima e principalmente a população hoje que vive nas comunidades. O instrumento básico da política de desenvolvimento das cidades dará a Pacaraima condições de melhorar a vida dos moradores. Para isso, o CAM contou com a colaboração dos munícipes, por meio de audiências públicas, apoio de parlamentares e técnicos. Com a participação da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Obra do município, nós ainda assim, ainda tivemos que trabalhar com 50 técnicos nossos na área assistente social, engenheiro florestal, tecnólogo em turismo, enfim, uma gama de técnicos voltados para cada segmento para que a gente pudesse ouvir a comunidade e a gente pudesse ouvir a comunidade. E aí